Os palmeirenses ali cercando, tem um levantamento pra raspada de cabeça do Carlinhos. Na terceira rodada, vivemos as emoções de Palmeiras e Flamengo. Foi bem demais nessa o Carlinhos. Acabou passando alta demais pelo Eric Púlgaro, o Carlinhos emendou. Pra arquibancada do Allianz Parque, depois pediu desculpas. Tem um candidatíssimo a titular do setor, o Zé Rafael, tá fora machucado. Segunda vez, os dois estão frente a frente. Carlinhos, a jogada no pivô. Pra bola, Gustavo Gomes. E ela fica no vai e volta, agora no alto. Escorou o Carlinhos. Acompanhava as caetas até o final do lance. E aqui, pra dentro da marcação do Gustavo Gomes, na cobertura, Murilo. O Flamengo não consegue três vitórias nas três primeiras rodadas, é o que tá tentando hoje. De 1982 pra cá, e desde 1982... Na esquerda, o Allianz, ergueu a cabeça, cruzamento pra trás. Mais Carlinhos, tentativa de bola escorada, chicotada. Víqueres, ela sobrou espirrada, acabou passando pelo Murilo. Depois de... Depois de... We're lighting, lighting, lighting. Just like a spark that's breaking out. Can't make a strike, can't turn back now. We know that there's no room for time. We know that there's no room for time. Obrigado.